Música O blog café-na-politica.com.br, a TV Cidade Livre de Brasília, o canal comunitário, canal 8 da NET, trazem hoje o jornalista e ativista político Oswaldo Maneschi, sediado no Rio de Janeiro, e que está abordando dois pontos muito importantes na política nacional, que é a questão do escândalo do TSE e do Serasa, que está expondo os dados pessoais dos 141 milhões de eleitores. Mas, nesse assunto a gente abordou no início, e agora vamos partir para o segundo ponto, que é a questão das concessões para exploração de petróleo no nosso pré-sal. Maneschi, explica para a gente o que é que está havendo exatamente com essa questão do pré-sal, porque antes, lembro quando o Lula anunciou a descoberta do pré-sal, o Brasil será realmente soberano nessa questão, porque vamos, inclusive fez um projeto que foi muito debatido, foi para o Congresso e tudo, justamente para defender a nossa soberania aí, e de repente há essas denúncias todas de que estamos entregando tudo de novo para o exterior, para as transnacionais. Essa é uma história cumprida, é a história do petróleo do Brasil, que é uma história que vai lá, a rebonta, a década de 30, o Brasil era, naquela época se falava, Monteiro Lobato fez vários, aquele livro fantástico, que é um clássico, O Escândalo do Petróleo e Ferro, e foi um homem de iniciativa, fez uma petrolífera, naquela época não havia uma monopólio estatal, qualquer um podia tentar fazer isso, e tem uma história antiga essa história do petróleo, mas vamos lá, por etapas. Em 1947 nós tivemos a maior campanha, uma das maiores campanhas cívicas desse país, que foi a campanha do Petróleo é Nosso, que resultou na lei de 2004, assinada por Getúlio Vargas em 1954, criando a Petrobras e criando também o monopólio estatal do petróleo. O monopólio quer dizer, só o Estado brasileiro. O petróleo só pode utilizar o petróleo, a Petrobras, né? A exploração, a exploração, o refino, a Petrobras. E principalmente a questão do... a nossa Constituição, está escrito lá, que o petróleo no subsolo pertence à União. O petróleo de todos os brasileiros é da União do Brasil. Mas essa lei de 2004, resumindo a história, que nos levou à criação da Petrobras e Getúlio Vargas deu um tiro no coração, por causa da Petrobras, inclusive. Porque se o Getúlio não dar aquele tiro no coração, nem matava a Petrobras, porque ela tinha meses de... Eu estou falando isso porque a Petrobras está fazendo, se eu não me engano, é dia 3 de outubro agora, fazendo 60 anos de fundação, 60 anos da regulamentação, da aprovação da lei de 2004 do Getúlio Vargas. Então é importante a gente lembrar isso aí para entender o que está acontecendo. Bom, essa lei do Getúlio Vargas possibilitou o fortalecimento, possibilitou a autossuficiência de petróleo. O Brasil não tinha petróleo. Todo mundo se lembra da crise de 74, que nós fomos obrigados... O Brasil tinha petróleo, sim, só que era proibido de explorar, né? Porque aqui veio até uma equipe de americanos aqui para dizer o seguinte, não, o Brasil não tem petróleo, esqueçam isso, o solo daqui é muito ruim, e acabaram convencendo. Mas o Getúlio não foi nessa onda, né? Não foi nessa onda. E o Brasil tem petróleo em torno do Brasil, toda a América Latina, por que não tem petróleo no Brasil com essas dimensões continentais da gente? O Getúlio acreditou e a Petrobras se tornou uma realidade, tanto é que descobriu a Bacia de Campos, que nos deu autossuficiência lá no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro está um pouco na frente desse assunto, porque hoje o petróleo do Brasil sai fundamentalmente do Rio de Janeiro, do litoral do Rio de Janeiro, da Bacia de Campos. Bom, então a coisa estava vindo muito bem, etc e tal, aí veio o governo neoliberal do seu Fernando Henrique Cardoso. e em 1998 ele detona o monopólio estatal de petróleo do Brasil, cria uma nova lei de petróleo, que é a nova lei, eu sou ruim de gravar o número de leis, mas criou uma nova lei de petróleo, onde essa lei determina o seguinte, enquanto o petróleo está no subsolo, ele é da União, tirou do subsolo, é de quem tira. Então, hoje, a Shell, a multinacional Shell, em campos, ela tem campos de petróleo, a Exxon também tem, a British Petroleum também tem campos de petróleo lá na Bacia de Campos, tirando do nosso petróleo e exportando esse petróleo para o exterior. Direto, inclusive, o navio encosta, enche o navio e vai embora para o exterior. Você tem uma ideia? Hoje a Shell tira 70 mil barris dia de petróleo da Bacia de Campos. Bom, por conta dessa nova lei. Tudo bem, deixa eu te falar uma coisa. É lógico que nós não temos a tecnologia, se bem que a Petrobras desenvolveu bastante tecnologia nesse sentido. Mas o que ocorre também, por exemplo, eu vi ali na Venezuela, quando o presidente Chávez abriu aqueles postos lá na faixa do Orinoco, ele chamou várias empresas, só que ele estabeleceu, o Estado fica com 51%, e o resto fica para multinacional, o que ele precisava da tecnologia que não tinha. Nós tínhamos a tecnologia. Nós temos a tecnologia. Mas também não podemos ser uma ilha. A gente tem que ter um tipo de negócio com essas empresas multinacionais e tudo justamente para, inclusive, fortalecer a Petrobras internacionalmente. Mas, claro, dentro de controles. Sim, o problema é o seguinte, olha só. Todo grande produto, hoje, todo país que é grande produtor mundial de petróleo, tem uma estatal explorada. Até a Arábia Saudita é Aranco, que é uma estatal. As multinacionais vão lá para trabalhar para Aranco. Nós fizemos o caminho contrário. Nós tínhamos uma estatal, detonamos a nossa estatal, que era a Petrobras, que tinha um monopólio, deixamos entrar todo mundo, e o que aconteceu? Eu estou te falando. Petróleo é uma arma. Todas as guerras, é importante que o nosso telespectador entenda, todas as guerras dos últimos dois séculos tiveram profundo controle de petróleo. O Iraque foi invadido porque tinha muito petróleo. Não foi porque Saddam Hussein era um maluco, era um débil mental. A Líbia também. A Líbia foi destruída, destruíram porque tinha petróleo. E hoje, esse plano... E a Europa não tem petróleo. O Afeganistão foi invadido também por causa do petróleo do Mar Cáspio. O Iraque, o Paquistão, que também é ali da área de influência, etc. Então, tudo isso utilizando que todas as grandes guerras... A Círia não tem petróleo, mas tem gás, parece. E é altamente estratégico. E é estratégico dentro dessa possibilidade de... Bom, mas a última fronteira do petróleo se tornou o Brasil com o pré-sal. E essa lei de petróleo criada pelo Fernando Henrique Cardoso é uma lei, digo, sem sombra de dúvida, é uma lei entreguista, porque ela permite que a multinacional que tira o petróleo se torne proprietária dela e deixe no Brasil 10%, 12% do valor desse petróleo. Petróleo é uma comodidade. Hoje está 115 dólares o barril de petróleo. Deixa no Brasil 10% e a poluição também. E a poluição se estourar, como aconteceu no Golfo do México. E leva a parte do leão. Ela se torna proprietária, dona do óleo. Ela não fica nem com dinheiro, ela fica com o óleo, que é uma coisa que ela pode estocar, pode vender, pode fazer uma porção de coisas. Pois é, mas vamos chegar então lá no pré-sal. Vamos lá. O que tem a ver com essa história? Bom, como é que a realidade da Bacia de Campos é essa? Então, nós tivemos essa lei em 1998. Dez anos depois, descobre-se o pré-sal. O pré-sal de 2008. Já foi no governo Lula que descobriu o pré-sal. O que é o pré-sal? Por que se chama pré-sal, inclusive? O pré-sal é um mar interior que existiu entre o Brasil e a África. Se você pegar o mapa do Brasil, o mapa da África, botar um do lado do outro, você vai ver que o Brasil encaixa dentro do mapa da África. Aqui existiu o mar interior, que progressivamente os dois continentes estão se afastando. E esse mar interior gerou o pré-sal. Por que se chama pré-sal? Nós estamos falando de geologia. Então, nós temos hoje o mar, temos o fundo do mar, temos uma imensa camada de sal, que foi o fundo daquele mar, lá da formação da terra, desse lago interior. E abaixo desse lago, dessa camada de sal, desse mar que já existiu, você sabe que o petróleo é feito de corpos marinhos. São milhões e milhões vão se depositando de corpos marinhos, de organismos marinhos, vão se depositando no fundo do mar. E depois vem aquelas camadas de terra, etc, 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 etc. E no caso do pré-sal, é o seguinte, foi o próprio sal que isso funciona como o lacre desses depósitos que se formaram também milhões de anos. Eu estou falando milhões de anos, porque a gente não vai ter um segundo pré-sal. Mineral só dá uma safra. Tirou, acabou. Foi inclusive uma descoberta nossa da Petrobras. Isso é importante. Você está me levando a uma coisa. Isso foi uma desconfiança dos nossos técnicos da Petrobras. O primeiro poço feito em pré-sal foi o de tupi, que levou um tempo muito grande para se perfurar, porque não se tinha tecnologia para furar a camada de sal, que é diferente de furar solo. Aquilo era uma coisa tecnicamente muito complicada, quebrava-se broca e tinha que abandonar uma coisa, fazer outra. Era muito caro também. Caríssimo. O primeiro poço custou 200 milhões de dólares, um poço de petróleo. Quando você tem um campo, por exemplo, esses campos agora do campo de Libra, aquilo ali já está descoberto, já se sabe a profundidade do óleo, etc. Pois é, Mané, se eu estou com um passo de tempo. Um campo desse fica em 10... Não, só para você fazer um comparativo. 10 milhões de dólares, 12 milhões de dólares para fazer um furo e tirar o petróleo do campo de Libra, que tem algo em torno de 15 bilhões de barris de petróleo. Então, fazer um poço desse é mole. Descobrir um pré-sac é complicado. E foi a Petrobras que descobriu com a competência dela. Pode fazer a pergunta, Luiz? Está bem. Então, vamos chegar ao campo de Libra, justamente para... Que é o objeto dessas suas viagens que você está fazendo pelo Brasil, o desclarecimento sobre o que está se fazendo. Por que isso é importante? Pois é. Olha, o telespectador, o nosso telespectador sabe que em outubro, dia 21 de outubro... O telespectador internauta também. E internauta, desculpe, esqueci de internauta. Estamos também no YouTube. O nosso ouvinte, que ainda está nos vendo nesse momento, Leite, precisa compreender que nós vamos ter no dia 21 de outubro agora, no mês que vem, um leilão feito pela Agência Nacional de Petróleo do Campo de Libra. O Campo de Libra, hoje, é pura e simplesmente a maior jazida de petróleo do mundo. Mas tem estimado, em termos de barris, 15 bilhões de barris de petróleo ao custo de 115 dólares e uns quebrados, cada barril desse. Isso aí dá algo... Olha, dá um caminhão de dinheiro. É muito, 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 muito dinheiro que a gente está falando. E com essa lei da partilha que o Lula fez, é uma lei que... Bom, eu falei da lei do Vargas, que era o monopólio estatal. Falei da lei entreguista do Fernando Henrique Cardoso, que é que está em vigor. Esse último leilão da ANP foi feito com base nessa lei do Fernando Henrique Cardoso. Quem achar o petróleo se tornar dono dele, que é um absurdo. E tem a nova lei, que é a lei da partilha, que pela primeira vez está sendo aplicada exatamente nesse campo de Libra e para fazer leilão, que é um leilão que os nacionalistas brasileiros condenam. Não há necessidade de chamar a empresa estrangeira para explorar isso aqui. Porque o problema é o seguinte... A lei da partilha... Vamos entregar tudo, então, para as multinacionais? Não, 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 não. A primeira coisa que tem é o seguinte, a lei da partilha determina que a Petrobras seja operadora de 30% do campo. A ANP, sei lá por que cargas d'água, está falando em operadora A e operadora B, quando a lei da partilha determina que a Petrobras seja a única operadora e tenha 30% do campo e comande a exploração desse petróleo. A primeira questão é essa. Por que a ANP está fazendo isso? Quer meter uma outra empresa para ser operadora? Além da Petrobras. Além da Petrobras. Segundo problema. Eles estão exigindo dessa lei um valor altíssimo para poder fechar as contas externas do Brasil desse ano ainda, são algo em torno de 15 bilhões para participar desse leilão. E a Petrobras está investindo hoje 330 bilhões de dólares no pré-sal como um todo. A Petrobras está com um problema de caixa gravíssimo, até porque a gasolina nossa, o combustível operado pela Petrobras hoje está defasado em termos de custo e para conter a inflação o governo não aumenta o preço dos derivados e isso prejudica a Petrobras porque ela está com um problema de caixa, porque ela está investindo muito. E esse campo de libra que tem esses 15 bilhões de barris, a Petrobras vai ter dificuldade até em ser operadora de 30% desse campo. Então o que está acontecendo? Quem vier buscar isso pela nova lei da partilha, o leilão seria o seguinte, quem desse o maior lance em termos do que fica no Brasil pela lei da partilha é o seguinte, a partilha, a empresa opera, o governo do Brasil que é o dono do petróleo é o beneficiário. Teoricamente quem pagasse a maior cota para o governo brasileiro ganhava a licitação da Petrobras. Eles estão falando em 40%. Para entender isso, na Venezuela, na Arábia Saudita, os governos de lá ficam com algo em torno de 80% a 90% do valor do petróleo. Fala-se muito em royalties de petróleo. Então no Brasil a mídia, a mídia comercial, essa mídia golpista, hegemônica, ela fala muito em royalties, royalties, royalties. Telespectador, entendo o seguinte, royalties são 10% do valor total do petróleo. royalties é uma parcela de uma coisa muito maior que são 100%, que é o valor do campo de petróleo com tudo que tem lá dentro. E o que se discute quando se questiona esse leilão do pré-sal, que vai ter de Libra, que vai ter agora no dia 21, é o seguinte, é quem vai ficar com a maior parte desse dinheiro do petróleo. E não vai ser o Brasil. O Brasil vai ficar com, calcula-se hoje, algo em torno de 40%, quer dizer, 60% desse um trilhão e tal de dólares vai para o exterior, através dessas empresas multinacionais que vão aqui operar. E vai tudo de graça, né? Vai tudo de graça. Pagando royalties, pagando 10%, 12%. São os interesses, altos interesses que acabam prejudicando o país, a soberania e tudo. Mas, Mané, nós estamos chegando ao final desse segundo bloco e, logicamente, da entrevista. Então, eu colocaria o microfone à sua disposição para que você mostrasse para os nossos telespectadores e internautas o que está acontecendo nesse país, como é que a gente tem que ficar alerta para esse tipo de coisa que não sai na imprensa. Mas por que não sai na imprensa? Porque não é do interesse dos grandes negócios. Eu queria que você explicasse, em miúdos, o que está acontecendo. Eu falo isso como jornalista, Leite, há 40 anos. Eu sou jornalista há 40 anos, fiz jornalismo por opção. E eu acho que o jornalismo, eu entendo o jornalismo como aquela coisa que está lá na carta da Declaração Universal dos Direitos Humanos. O direito à informação é um dos direitos humanos e é um, por isso que consta na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Você não pode exercer a cidadania se você não tem informação. Infelizmente, a nossa grande mídia manipula as informações, dá jeitinho e esconde o que é fundamental. Por que nós vamos abrir? O Brasil não precisa reconstruir sua infraestrutura, não precisamos fazer ferrovias, não precisamos dar educação aos nossos garotos, não precisamos tirar os nossos guris da rua, não precisamos acabar com a nossa violência, não precisamos dar empregos ao nosso povo. Por que a gente vai abrir mão dessa riqueza do petróleo e passar isso para os países dos Estados Unidos? Os Estados Unidos estão ativando a quarta frota deles para atuar no Atlântico Sul. Agora você imagina, entre essas exeções da vida controlada pelos americanos para explorar petróleo no nosso litoral com a garantia da quarta frota, dos mísseis cruises com não sei o que, com avião, com porta-avião. Como é que a gente vai tirar esses caras daqui e a gente vai deixar esses caras entrarem aqui desse jeito, assim, de graça, sem ninguém saber se é a opinião pública brasileira tomar conhecimento desse assunto, porque a nossa mídia protege os interesses internacionais, a mídia também só está preocupada em lucrar. Então, esses espaços como o teu aqui são super importantes para a gente discutir essas coisas que são fundamentais para o Brasil. Nós, assim, chegamos ao final de nossa entrevista com jornalista e ativista político Oswaldo Maneschi, sediado no Rio de Janeiro. Legenda Adriana Zanotto